Você está satisfeito com a vida? Teus sonhos parecem distantes? Você sente que existe algo que trava a realização dos teus objetivos? Tudo o que você está vivendo agora é resultado das suas crenças e da frequência de todas as suas emoções, palavras, sentimentos e a forma como você se comporta. Você pode desprogramar tudo isso, reprogramar uma nova realidade e programar definitivamente a sua nova vida. Tudo aquilo que você deseja pode ser seu agora. Basta reprogramar a sua mente inconsciente, limpar as emoções negativas e aprender que você tem o poder de ser co-criador consciente da sua realidade. Ter o controle sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, as tuas emoções e determinar as tuas ações e comportamentos. E ainda, acessar o grande segredo da materialização de tudo o que você merece e deseja. A carreira dos teus sonhos? Saúde, prosperidade, sua alma gêmea, família. Seus sonhos são reais, você pode tudo. Quem disse que precisa ser difícil? E se eu te dissesse que existe uma técnica cientificamente comprovada que já impactou mais de um milhão e meio de pessoas? Ela possui mais de 30 mil depoimentos comprovados, postados, de transformações na mais de diversas áreas da vida. Olo com criação de objetivos, sonhos e metas. O treinamento em que eu ensino a entrar em ressonância com os teus sonhos.